Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Maier. No episódio especial de hoje, conversamos com o analista econômico para a China, António Graceffo, também ex-militar. Ele falou sobre a primeira presidente mulher de Honduras, como isso pode mudar as relações diplomáticas com Taiwan e como a participação econômica do regime chinês na América Latina afeta os Estados Unidos. Confira. António, muito obrigada por se juntar a nós pessoalmente. É ótimo te receber de novo no programa. Ótimo estar aqui, Tiffany. E agora, Honduras, com essa nova eleição, nova presidente. E uma das questões é Taiwan. Honduras é um dos poucos países que reconhece Taiwan e tem uma relação diplomática com a ilha. Há dúvidas quanto a se isso permanecerá. E se permanecer ou não, o que aconteceria? Do que se trata? Bem, é interessante que, coincidentemente, a nova líder de Honduras se chame Castro. Não tem parentesco com Fidel Castro, mas ela é conhecida por ser socialista. Então, há muita especulação de que ela possa mudar o reconhecimento. Taiwan está só com 14 amigos agora, incluindo o Vaticano. Então, 13 países e o Vaticano. E perder Honduras seria um golpe duro. Há uns poucos países na América Central e no Caribe, que são de um tamanho razoável. E depois, quase todos os outros amigos de Taiwan são países muito, muito, muito minúsculos, com só algumas centenas de milhares de pessoas. Então, seria um golpe duro para Taiwan. Certas reportagens têm alegado que a Casa Branca está pressionando Honduras para não cortar os laços. O que a China ganharia se Honduras trocassem? Bem, assim que eles se tornarem amigos da China, do PCC, eles vão ganhar dinheiro. Eles provavelmente vão ganhar Institutos Confúcio, ganharão bolsas. Eu recentemente pesquisei muito sobre intercâmbios policiais. O Partido Comunista vai gentilmente treinar a polícia de Honduras e vão colocar policiais do PCC ali para ajudá-los a aprender como policiar melhor. Vão dar a eles esses programas de cidade segura, nos quais eles colocam um monte de equipamento de vigilância e reconhecimento facial nas cidades e até vão dar, veja só, de graça, gente do PCC para ajudá-los com o monitoramento. Eles fizeram isso para valer na América Latina, em outras partes da América Latina. Quer dizer, tudo isso é longa a lista de coisas que Honduras ganharia do negócio. O que a China ganharia? Cada uma dessas coisas é mais um pé que a China coloca muito perto da fronteira americana. Então, você mencionou o tipo de alcance e controle que a China teria. Então, como isso impactaria os Estados Unidos? Por que somos contra isso? Bem, a primeira coisa é que não queremos que a China chegue perto o suficiente para ter postos de monitoramento para nos observar, etc. Meu entendimento é que já existe um em Cuba e é operado por militares chineses. Fica lá em Cuba. Agora, Honduras? Poderiam ter postos de monitoramento ali. Poderiam observar como nossos navios viajam. Padrões de monitoramento. Poderiam saber como nossa marinha treina no Caribe. Poderiam descobrir isso. Além disso, estamos treinando, fazendo exercícios conjuntos com nações que são amigáveis. E a China poderia observar eles mais facilmente. Tem tanta coisa que poderiam fazer se estiverem perto. Eles poderiam ter gente deles. Agentes deles. Indo via tráfico humano para os Estados Unidos pela fronteira sul, por exemplo. Isso já está acontecendo. Seria ainda mais fácil a partir de Honduras. Você também falou da questão econômica e parece que não só em Honduras, mas em toda a América Latina. A China tem investido muito lá. Então, falando em termos gerais, o que a China ganha de todo esse investimento? Uma das coisas que a China está fazendo é muito inteligente. Eles estão indo direto na fonte. Quando quer uma boa maçã, vá direto à árvore. Uma das coisas que estão fazendo é oferecer bolsas para estudantes, policiais e militares. Mas eles estão levando oficiais de baixa patente, jovens. Estão levando eles para a China. A experiência é boa. Quem sabe até aprendam a falar chinês. E daí, eles sempre vão ser meio pró-China. Então, a China vai gradualmente, organicamente, aumentando o apoio a si nesses países. E claro, eles produzem megaprojetos nesses países, através da iniciativa do Cinturão e Rota e outros esforços. Então, basicamente, esses programas funcionam assim. A China vem e constrói um projeto de infraestrutura imenso e muito visível. Eles emprestam o dinheiro para o país anfitrião pagar pelo projeto. O país anfitrião vai usar o dinheiro para pagar empresas chinesas para realizar o projeto. E agora, o país anfitrião mordeu a isca da China. Deve dinheiro à China. Precisa pagar juros. E todo o dinheiro já voltou para a China de todo jeito, através das empreiteiras. E os projetos que a China constrói são muito... Nós os chamamos de megaprojetos. Eles são projetos grandes de infraestrutura que são muito chamativos. Então, o hondurenho comum vai passando pela rua e diz, olha só esse shopping lindo que a China nos deu. Olha essa rodovia. Não tinha rodovia aqui antes da China nos dar essa. Uau! Um estádio. E a China chama isso de auxílio. Que é uma loucura. Porque estão emprestando. Estão lucrando. Quando os Estados Unidos dão auxílios, são auxílios mesmo. E fica nos milhões. Ou nas centenas de milhões de dólares. A China vem com bilhões de dólares. A pessoa comum vê isso e diz, a China dá bilhões, os Estados Unidos dão milhões. É óbvio que os bilhões são melhores. E é isso que estão conseguindo. Estão construindo essa influência. Controle sobre os governos. Na boa vontade. É só concordar conosco aqui nessa resolução da ONU. E vem mais um dinheirinho. E esse tipo de coisa? Soa como se a China estivesse quase comprando sua influência e seu poder no cenário internacional dessa forma. Também já foi mencionado quantas dívidas esses países têm, certo? Você também acabou de falar. Talvez para os Estados Unidos, eles devam um pouco. Mas para Pequim, devem muito. Então, quando surge uma questão maior e a América quer ser ouvida, podem dizer, não dá. Tem a questão financeira. Quais seriam algumas formas de reduzir esse risco? Esse problema é sério para valer. Sempre me perguntam sobre isso. Se quisermos que esse pessoal seja nosso amigo, deveríamos dar mais dinheiro do que a China dá. Isso não é amizade. E entendo que as pessoas vão agir da forma que acreditarem favorecer seus interesses. Talvez aceitem esses empréstimos com juros caríssimos da China, endividando o país para sempre. Isso não é do interesse do povo. E é por isso que há lugares, como o Paquistão, onde as pessoas estão furiosas com o governo. O paquistanês comum odeia a China. Odeia tudo a respeito dela. O seu próprio governo os endivida nisso. E uma das questões sobre esses megaprojetos é que eles criam corrupção e sustentam corrupção. É bem interessante. Eu estava comparando, por exemplo, no Paquistão. Os chineses colocaram muito. Acho que 20 bilhões de dólares. E os Estados Unidos colocaram acho que 10 ou 20 milhões. Ah, construíram isso e aquilo. Quando você faz obras, está abrindo oportunidades para corrupção, para a maracutaia. Isso está por toda a América Latina também. Se vai ter uma rodovia, alguém vai ser contratado para o cimento. E a comida para os operários. E em cada pedaço tem a mesma coisa. O presidente e o amigo do primo e o lobby. Essas pessoas todas recebem esses contratos. E em cada pedacinho do caminho, alguns dólares desaparecem. Viram fumaça. Fizeram auditorias. Instituições grandes. Banco Mundial. E eles são inacreditavelmente superfaturados. E é por isso. É porque o governo não vai pegar o melhor licitante. Eles vão pegar o mais caro do certame. Porque ele é do primo do fulano. E o dinheiro vai. E isso vai acontecer em Honduras. Isso está acontecendo por todas as Américas. Em países que já mudaram o reconhecimento. E o próximo é a Honduras. Então, parece que para os Estados Unidos isso deveria ser uma questão preocupante. Acho que no ano passado houve uma audiência do Senado a respeito de Pequim ter mais influência, poder econômico, esses diferentes mecanismos. Seguindo adiante, você acha que os Estados Unidos prestarão mais atenção a essas questões? Certamente espero que sim. Quando fui soldado nas décadas de 80 e 90, nosso foco era primeiro a Rússia e, em segundo lugar, era a América Latina. Na época, havia muitas revoluções comunistas nas Américas e os Estados Unidos estavam muito focados nisso. O Comando Sul era muito maior. Era sediado no Panamá. Diminuímos o tamanho do Comando Sul. Devolvemos o canal do Panamá para o Panamá, que era um acordo de concessão e foi justo devolver. Mas acho que definitivamente poderíamos ter negociado. Não digo tomar a força, claro, não estou defendendo isso. Mas poderíamos ter negociado algo, oferecido algum dinheiro e tentado manter o canal. Não fizemos isso. Agora empresas de segurança chinesas estão no canal. Há portos inteiros na América Latina agora que tem segurança chinesa. E, seguindo adiante, eu realmente espero que os Estados Unidos prestem mais atenção para isso. A Ucrânia, a Rússia, é, na verdade, só distração. Se você quer se preocupar com isso, beleza. Mas vamos também nos preocupar um pouquinho com a América Latina. É o nosso quintal. Cuba, 150 quilômetros da costa americana e tem forças armadas chinesas lá. E tem na Terra del Fuego, Patagônia, no sul da Argentina tem postos de monitoramento. Uma estação espacial operada pelo ELP. Nós precisamos trazer atenção para essa área. Você falou da proximidade e do quão perto a América Latina fica dos Estados Unidos. Então, quais seriam algumas outras questões preocupantes nisso? E por que os americanos deveriam se preocupar? Isso que eu falei é uma das primeiras coisas. E se você pegar um escopo bem amplo, tem os direitos de voto na ONU. Cada país tem um voto, independentemente do tamanho. Taiwan, na verdade, inventou essa estratégia faz anos. Ah, eu posso conseguir todos esses países pequenos como amigos. E então é mais um voto na ONU. E o que a China está fazendo é que estão fazendo esses blocos eleitorais. Quando houve propostas com questões de direitos humanos em Xinjiang indo para a ONU, foram rejeitadas por um grupo de 60 países, todos do cinturão e rota, todos deviam dinheiro para a China. Então, a China é como um político se elegendo ali. Soa como se a China estivesse comprando esses votos, então, impactando outros sem que nem percebam isso. Da perspectiva da pessoa comum, há algo que possam fazer para tentar ajudar? Acho que sempre pode falar com seus parlamentares. Precisa trazer isso para os seus senadores, seus deputados, precisa fazê-los entender que isso é muito importante e que precisam endereçar. Um atalho para usar na discussão é que tem muitas cidades americanas que têm acordos de cidade-irmã com municípios na América Central ou do Sul. E a maioria das cidades não fazem muito a respeito. Mas algumas têm placas a respeito de ser a cidade-irmã de tal lugar no Peru. Dá para usar isso. Vai para o prefeito e diz, aquela cidade-irmã, ela está sendo dominada por comunistas. Não vamos fazer nada? Mas falando sério, precisamos falar disso. É coisa grande. E a mídia está nos distraindo. E, de novo, as distrações com a Rússia e a Ucrânia, não estou dizendo que não sejam importantes. Mas isso é muito importante e muito urgente, sabe? É aqui do lado. E devido à situação na fronteira sul, sabe? Todo tipo de agente chinês está indo para a fronteira sul. Isso precisa parar. Algo mais que gostaria de dizer? A América Latina importa. A China traz a maior ameaça. Trabalhei na Guerra Fria e te digo que a China é uma ameaça maior do que a Rússia jamais foi. A Rússia nunca teve o dinheiro, nunca teve a influência, nada. Quer dizer, a China está cooptando organizações por todo o mundo, das bases até o topo. Isso absolutamente precisa ser endereçado. Antônio, muito obrigada por conversar conosco hoje. Foi ótimo tê-lo no programa. Obrigado, Tiffany. Bom te ver. Esse foi o episódio especial de hoje com o analista econômico para a China e ex-militar, Antônio Gracefo. Políticos, influenciadores e produtores de conteúdo têm lidado com censura, desmonetização e corte de alcance em diferentes plataformas. A NTD brasileira não é exceção. Agora nos somamos a tantos outros grandes canais e produtores brasileiros no Getter. Nos siga por lá para que, sem importar o que aconteça aqui, você se mantenha em contato com uma fonte de jornalismo honesto. Obrigada por assistir e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto